Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo Não quero dar-te um dia apenas da semana Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder sejam alimento Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo Não quero dar-te só uma parte dos meus anos Te quero dono do meu tempo e dos meus planos Que sejas meu universo Não quero a minha vontade, quero agradar-te E cada sonho que há em mim, quero entregar-te Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento Que a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enchas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder sejam alimento Jesus, este é o meu desejo